Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Por que não manda logo me prender Turmada e rola bem perto de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor na paz Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de viver Me cansei de viver Me cansei de viver te chorando Que você me desce o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois Só restou de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer O meu amor só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia me faça feliz O meu amor Foi só ilusão Pensava que você Dizia se eu vou confiar Não foi assim Você só falta todo o coração Vou embora Para cumprir Para cumprir Para cumprir Mas voltar Só agora Resolvi Te abandonar Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Que juntinho de você Obrigado.